bom dia pessoal do youtube inscritos de nosso canal você que está acompanhando aí os nossos vídeos esse aqui é o resultado da nossa poda da poda que eu fiz aí alguns meses eu postei um vídeo aí da poda dessas plantas olha aqui onde eu pudei olha só o resultado dela pessoal ela deu vários brotos aqui com um metro mais ou menos olha só como ela ficou bonita já esticou para cima folhas lindas ótimas para consumir já estão no ponto verdinhas olha só essa daqui também para quem viu o vídeo aí o outro vídeo que eu fiz que eu realizei a poda dessas plantas você pode acompanhar e para quem não viu o vídeo eu vou colocar na descrição aí o link do dia que eu fiz a poda dessas árvores essa daqui também ó fiz a poda bem aqui aqui ficou pretinho mas é normal certo ela brota normal e ela é bem resistente contra pragas então é muito difícil ela pegar uma praga aqui mas o ideal mesmo depois de algumas pesquisas eu eu descobri que o ideal é você passar uma pozinho de canela aqui para evitar né mas eu nunca usei sinceramente eu nunca nunca usei então acredito que essa planta ela tem uma resistência muito grande a pragas ela dificilmente ela vai pegar uma praga quando você podar ou um fungo aí olha aqui essa aqui também pessoal poder bem aqui ó ela deu uma duas três quatro cinco galinhas nasceu mais um aqui também olha como ela tá grande esse é o resultado da nossa poda e moringa oleífera então essas plantas aqui elas já estão prontas para colher as folhas e assim que eu colher as folhas eu posso podar lá de novo só que eu vou podar aqui ó e quando eu podar aqui vai vai nascer mais cinco e cada vez que eu podar ela vai ficar mais cheia beleza pessoal você que não é inscrito no nosso canal inscreva-se aí acompanhar as novidades sobre a moringa oleífera muito obrigado